Eu já chamei as nifetas pra vim colar no barraco Aceitou cair pra treta, convoquei os aliados Que hoje a missão da tropa é deixar ela louquinha Quero ver tirar a roupa e louca, pula na piscina Hoje é dia de baile, de baile E pode rolar sacanagem no baile Várias piranhas loucas de selvagem Traz peladas na hidroma, sabe aonde? No baile, no baile Ela dançando parou o baile, roubou a cena com seu style Ele falou que só vai embora mais tarde Que pra curtir não existe idade Que tá cansada de sofrer por ex Imaginou viver tudo outra vez Quem sabe assim ia fazer diferença Acha que não viveu intensamente E agora só quer curtir Que hoje é dia de baile, de baile E pode rolar sacanagem no baile Várias piranhas loucas de selvagem Traz peladas na hidroma, sabe aonde? No baile, no baile Não beijas papás Enquadagem no baile, de baile Ainda não só quer curtir OULU ONGRA BOI ! ONGRA OULU OF END === OUU OULU EU OU OULU NÃO OULU SIL OULU ERA OU